Essa é a loja mais novinha da Lumicab, aqui na Teodoro Sampaio, loja de fábrica com muitas opções pra você decorar sua casa. Toninho, ainda dá tempo de levar alguma coisa antes do Natal? Venha correndo que a gente vai tentar entregar antes do Natal. Não é promessa, mas vamos tentar. Medidas especiais aí tem que fazer um projeto, tem que saber quais são as medidas da casa pra fazer um tampo diferente e tudo mais. A grande vantagem, como é loja da fábrica, nós temos condição de fazer na medida que a pessoa necessita. Então aí demora um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Então aproveite que eles estão com a promoção nas peças dessa semana em três vezes sem juros. Você vai conferir o rack, aliás, um produto que vende bastante aqui na Lumicab, porque a especialidade da casa é mármore, travestino e cristal. Mármore e travestino no tampo ou então cristal, você vai escolher o rack por quanto? Três parcelas de R$ 120. Três de R$ 120. Agora tem a promoção da mesa aqui, ó. Mesa sem as cadeiras, essa com base mármore e travestino, esse tampo pode ser tanto de cristal como de mármore. Vai sair por quanto na promoção? Três parcelas de R$ 199. A mesa sem as cadeiras. Sem as cadeiras. Cadeiras você pode escolher aqui à vontade, que eles têm várias opções. A que quiser, em pátina ou em móveis. E as estantes, Sorinho, ó. As estantes também, pode ser tanto em tampo de mármore ou tampo de cristal. Três parcelas de R$ 165. Três de R$ 165. Agora a promoção para arrebentar que ele está fazendo nessa semana, gente. Mesa com duas bases de mármore e travestino, tampo de cristal, seis cadeiras. Pode escolher o acabamento da cadeira, como você está vendo. Como está vendo. Ou em pátina ou em móveis. Estofaro também a escolher. Três parcelas de R$ 295. Ah, que preço, hein? Para a tese. A Lumi Carve, segunda a sexta, das 10h às 22h, sábados e domingos, das 11h às 18h. E lá na Saúde, Miguel Estefano, 279, da Estação Saúde do Metrô, telefone 276-7655. Gostou? É isso aí. Ótimo, venha logo. A Lumi Carve.